Cianorte recebe nesta sexta-feira o importante título do Conselho de Administração do Paraná. O município ficou em primeiro lugar no índice de governança municipal em seu grupo, que considera três pilares, a gestão, as finanças e o desenvolvimento. A cerimônia de premiação aconteceu em Maringá. Além dos membros do conselho, também estavam presentes integrantes da administração municipal. Para chegar ao resultado, o órgão analisou dados secundários, que são aqueles necessariamente prestados ao governo do Estado e à União e que estão disponíveis no portal da transparência. As áreas consideradas foram saúde, educação, gestão fiscal, habitação, recursos humanos, transparência, violência e outros. No grupo em que Cianorte foi avaliada, de cidades entre 50 e 100 mil habitantes, com PIB per capita de R$ 20.400, estavam outros 13 municípios do Estado. Nós somos merecedores disso. Se você pegar os índices que a gente tem de asfaltamento, o índice quase zerado de ser educação infantil, a nossa segurança hoje, que a gente tem, é muito importante. É minha casa, minha vida, minha casa é melhor. Tantos projetos sociais que a gente tem hoje, eu acho que nós estamos, de fato, merecedores, em virtude do trabalho que nós fizemos, com muita seriedade. Nós não deixamos em nenhum minuto a vaidade sobrepor sobre a necessidade da população. Isso não vai acontecer, que é o nosso estilo. Então, eu acho que isso também foi muito importante. E eu quero dizer a toda a população que acredita no nosso trabalho, que nós temos grandes desafios. E um dos maiores desafios é construir umas obras importantes, mas talvez a mais importante é nós termos nosso próprio hospital. A capital do vestuário, ainda de acordo com o indicador, foi uma das mais bem avaliadas do Brasil, ficando na sexta posição entre 175 municípios. Para o presidente do conselho, a comparação é importante para que os gestores busquem boas práticas de gestão e de políticas públicas em outros municípios. E também para incluir a figura do administrador cada vez mais no setor público. O que nós estamos trazendo é uma possibilidade de que administradores registrados possam atuar junto às prefeituras municipais para poder levar esses prefeitos e ferramentas de gestão que possam melhorar a sua atuação. Mais informações sobre a pesquisa e os dados